Olá, amigos do canal Pronto Falei com Luciano Gomes. Neste vídeo trago uma ótima notícia, que acabou de sair no portal Ônibus e Transporte. Segundo o portal, a Transbrasiliana é autorizada a retomar a operação de oito linhas pela ANTT. Linhas da empresa atuam no centro-oeste, norte e nordeste do país. É sobre isso que vamos falar depois da vinheta. Meus amigos, mais uma vez eu queria reforçar o meu pedido a você. Seguidor do nosso canal, preciso comprar alguns remédios que são muito caros e eu não tenho condições. Tenho aqui na minha casa sete cachorros e uma gatinha, que eu preciso cuidar deles também. Eu estou precisando muito da sua ajuda para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui no canal, trazendo todos os dias conteúdo para vocês. Mas eu preciso comprar minha medicação, preciso cuidar dos cachorros aqui em casa, da minha gatinha. Enfim, é uma luta árdua. Jesus me deu essa incumbência e eu vou cumprir até o último dia da minha vida. E eu peço aí a contribuição de vocês, a sua ajuda. Se você for uma pessoa de bom coração e puder ajudar, vou deixar aqui na tela o Pix. Qualquer valor que você puder contribuir pode ter certeza que vai me ajudar muito. Infelizmente, eu não tenho recursos para fazer isso sozinho. E é graças a vocês que a minha luta continua. Através da Portaria nº 61, de 6 de junho de 2024, publicada na edição desta segunda-feira, 10 de junho, do Diário Oficial da União, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, revogou a Portaria nº 31, de 11 de abril de 2024, e suspendeu os efeitos da Portaria Sufis 52, barra 2023, referentes à empresa Transbrasiliana Transporte e Turismo pelo período de 90 dias a partir da publicação desta portaria, ou até a decisão de mérito no processo administrativo ordinário e autorizou a operação das oito linhas, conforme solicitação da empresa. As linhas autorizadas pela ANTT vão aparecer na tela. Ainda segundo a portaria, dentro do prazo estabelecido, A referida empresa será fiscalizada para verificar o cumprimento da resolução ANTT 4.499, barra 2014 e das condições estabelecidas na Portaria Sufis, nº 52, barra 2023, necessárias para a reversão da medida cautelar. Caso ocorra a operação parcial das viagens programadas conforme o quadro de horários vigente, a empresa deverá atualizá-los para evitar novas infrações. Outra informação vinda da ANTT, também do portal Ônibus e Transporte, é que a ANTT disponibiliza consulta online de veículos interestaduais. A ferramenta permite aos passageiros verificar a regularidade dos ônibus em operação. Através do portal da ANTT, os usuários podem verificar informações essenciais sobre a regularidade e segurança dos ônibus. Para acessar o serviço, basta acessar o site que está aparecendo na tela, depois clique na opção Passageiros. Após concordar com os termos de uso, a consulta revelará se o veículo está devidamente registrado na ANTT e possui certificado de segurança veicular e seguro de responsabilidade civil válidos, se está registrado mas não possui os certificados atualizados ou se não consta no cadastro da agência. As informações desta pesquisa são restritas à situação cadastral do veículo nas bases de informação da ANTT. Essa medida visa aumentar a transparência e segurança no transporte rodoviário interestadual, permitindo aos passageiros tomar decisões mais informadas sobre suas viagens.